A oração do Pai Nosso é tão preciosa, é tão importante, que Jesus, ao ensiná-la, ele começa dizendo o que não fazer. Quando vocês forem orar, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, mas faça isso e faça aquilo. Ele rompe até com modelos de oração anteriores que nós tínhamos. Porque ele diz assim, não façam como aqueles que são hipócritas. Não faça como os fariseus, mas faça desta forma. Então, ele passa por uma repaginada na forma de orar, na forma de nós nos conectarmos com Deus. Até então, Jesus só tinha apresentado Deus como o meu Pai, era o Pai de Jesus. A partir do momento da oração, ele diz o seu Pai. E na oração do Pai Nosso, ele diz o nosso Pai.